E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é dia 7 de janeiro de 2016 e a frase de hoje é a seguinte, um excelente modo de se fazer o bem é a firme decisão de combater o mal. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Beijo, uma ótima semana, fica com Deus. Tchau!